Olá, ascenso do IBGE. Começa hoje o levantamento de dados sobre a população de Santa Catarina. Prefeitura de Florianópolis derruba construções irregulares no norte da ilha. Fim da safra da Tainha. Quantos peixes foram capturados em mares catarinenses? Isso é o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Vamos falar ainda de um sequestro que acabou agora há pouco em Itapema. Eu sou Gabriela Milanese e esse é o SC Acontece, que começa agora para todo o estado de Santa Catarina. E começamos o SC Acontece de hoje falando de um corpo que foi encontrado dentro de uma caçamba de um caminhão de lixo em Chapecó neste final de semana. De acordo com as testemunhas, um trabalhador que estava ali no local encontrou o cadáver coberto de lixo. A polícia militar relatou que não havia sinais de violência e nenhum documento junto ao corpo, por isso ainda não foi identificado. A polícia civil investiga o caso. E olha, no Alto Vale do Itajaí um corpo também foi encontrado neste final de semana. Aconteceu neste domingo no centro do município de Laurentino. Há indícios de que a morte tenha sido provocada e a polícia também investiga esse caso. E uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano iniciou hoje a demolição de um prédio de 24 apartamentos no norte da ilha. Veja na reportagem. O prédio estava sendo construído de forma irregular no bairro Ingleses. O local não era apropriado para edificação de residências multifamiliares, como apartamentos e condomínios residenciais. Além disso, o edifício não tinha a documentação necessária para a construção. Com isso, as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano iniciaram a demolição do prédio. Uma obra multifamiliar, era um processo que já estava judicializado, já faziam sete anos. Aí passou para a administrativa, a gente conseguiu. Ela estava parada aí há um ano, vinha causando vários prejuízos à comunidade. Essa construção estava embargada desde 2015, porque não foi apresentada a documentação necessária para o licenciamento, que permitiria a construção de um edifício de 24 apartamentos. A Secretaria esclarece que esse tipo de fiscalização é necessária para garantir a segurança dos moradores. Ao todo, 170 edificações foram demolidas nos últimos 14 meses no município. Bairros como Ingleses, Rio Vermelho e Campeche lideram o ranking de construções irregulares, um problema antigo em Florianópolis. Apesar disso, a Prefeitura esclarece que a demolição só ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de regularização da obra. É uma área residencial, então é um multifamiliar, ele não poderia existir nesse local. Foi dada a possibilidade de adequar, mas isso não foi acatado. A obra teve continuidade, sofreu desacato. Houve um processo judicial até que chega nessa situação final. A Secretaria também alerta para que as pessoas desconfiem na hora de negociar um imóvel abaixo do preço de mercado. Normalmente, imóveis irregulares são vendidos muito mais baratos e também apresentam problemas estruturais. O futuro comprador deve estar atento porque em caso de embargo das construções, as pessoas ainda podem ter prejuízos financeiros, transformando o sonho da casa própria em pesadelo. Que procurem sempre essa orientação, nos procurem para sanar essa dúvida antes de adquirir, antes de iniciar sua obra, antes de adquirir esse apartamento, essa casa, esse imóvel, para evitar esse transtorno. Transtorno, né gente? Um ano e dois meses, mais de 170 edificações demolidas pela Prefeitura. É importante tomar bastante cuidado na hora de negociar o imóvel. E a Prefeitura de Florianópolis está contratando. São 175 vagas temporárias e quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ronaldo Penido, que volta ao vivo. Renato, quais são essas vagas? Como é que faz para se candidatar? Explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. A gente está falando ao vivo aqui da Praça 15 em Florianópolis, porque daqui a pouco, daqui a pouco, vai acontecer o lançamento do Censo Demográfico 2022. Os recenseadores do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles vão percorrer as casas, vão visitar as casas dos 2 milhões e 400 mil domicílios aqui em Santa Catarina para a coleta de dados, de informações sobre como vivem os catarinenses. E daqui a pouco vai acontecer o lançamento, mas uma das preocupações é com a segurança dos moradores que terão seus domicílios visitados durante o Censo Demográfico. Como identificar os recenseadores que vão fazer estas visitas, já que eles estarão vestindo um colete azul marinho e vão estar também com crachá e com QR Code para facilitar a identificação, caso o morador que vai ser visitado possa identificar que realmente trata-se de um recenseador. Por isso, nós vamos conversar agora com o superintendente do IBGE em Santa Catarina, o Roberto Ked Gomes, que vai trazer mais informações a respeito do Censo Demográfico. Roberto, hoje começa oficialmente, vai até o dia 31 de outubro, como vai ser o trabalho no Censo Demográfico 2022. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando. De fato, começa hoje. Por sinal, é uma data interessante. Há 150 anos, em 1872, foi feito o primeiro Censo Demográfico aqui no país, ainda no período do Império. E hoje, dia 1º de agosto, a gente vai aqui na frente do Largo da Catedral fazer este lançamento. Como você bem falou, todos os nossos recenseadores vão estar devidamente uniformizados. E isso é fundamental para que a gente tenha a segurança, tanto do recenseador quanto também do morador. Todos os nossos recenseadores vão estar com o boné do IBGE, com o colete e também com um crachá. Neste crachá, é possível ver um QR Code, como você bem falou. Então, apontando a câmera do celular para esse QR Code, a gente vai ser direcionado para um site, onde o morador, por meio do RG, da matrícula, ou até mesmo do nome do nosso recenseador, ele pode identificar se aquela pessoa é, de fato, um recenseador do IBGE. Tá certo. E, ao todo, 2 milhões e 400 mil domicílios serão visitados em Santa Catarina. Exatamente. E é importante destacar que a gente vai a todos esses 2 milhões e 400 mil domicílios para contar uma população estimada aqui no Estado em mais de 7 milhões e 300 mil habitantes. No Brasil todo, são 70 milhões de domicílios para contar uma população estimada em 215 milhões de habitantes. É bastante trabalho, mas a gente conta com a população para receber bem o nosso recenseador. Certo, Roberto. Agora, quais serão as principais informações a serem levantadas no Censo Demográfico 2022, já que nós estamos há dois anos. Me corrija caso eu esteja errado. Há dois anos sem realizar o Censo Demográfico. Isso. Na verdade, o último Censo foi há 12 anos. Ele deveria ter sido feito em 2020, portanto, há dois anos. Ele não foi feito por conta da pandemia, que não derrego em 2021, e agora, 12 anos depois do último Censo, a gente está finalmente fazendo esse levantamento. O recenseamento, os dados que a gente levanta são basicamente dados com relação ao morador. Então, nível educacional, emprego, renda, questões de saúde do morador, cor ou raça, credo religioso, enfim, um verdadeiro retrato dessa população. Mas também a gente faz um retrato do domicílio, de que material ele é feito, se é de alvenaria ou madeira, se tem acesso a rede de esgoto, água encarnada, como é feito o tratamento dos resíduos, e como é feita a coleta de lixo, enfim, é um verdadeiro retrato da sociedade brasileira e catarinense para que a gente possa traçar políticas públicas que sejam adequadas a essa nova realidade, que é muito diferente da realidade de 2010. Certo. Agora, a coleta dessas informações, a visita do recenseador aos domicílios, dura em média quanto tempo, quantas perguntas serão feitas? Com certeza, essa é uma dúvida que o espectador, quem está nos assistindo agora, tem nesse momento essa dúvida. Claro. A gente aplica dois... Parte da população vai receber um questionário que a gente chama o questionário da amostra. Então, 10% da população responde a esse questionário, que tem 77 questões e dura em média 16 minutos. Mas a maior parte da população vai responder a um questionário mais reduzido, só com 26 questões, e que leva 5 minutos aproximadamente. Mas é importante a população saber que esse tempo investido no IBGE é muito importante para ela própria, porque ela vai ser a base das políticas públicas dos próximos 10 anos. Então, para que um prefeito, um governador saiba qual é a realidade da sua população e possa atender a essas necessidades, é necessário que a população informe aos governantes e ao IBGE a sua realidade. Por isso, total transparência na hora de responder o questionário. Total transparência, receba o recenseador, responda com sinceridade aos questionários, e lembrando que eles são totalmente confidenciais. O IBGE, de maneira nenhuma, divulga esses dados de maneira individualizada, somente por bloco. Então, a confidencialidade é fundamental para o sigilo estatístico. Tá certo, então. Obrigado, Roberto, pelas informações. Então, é isso, Gabriela, você que está nos assistindo. A partir de hoje, até o dia 31 de outubro, os recenseadores do IBGE vão percorrer, vão visitar 2 milhões e 400 mil domicílios aqui no estado de Santa Catarina, para apontar, né, para entrevistar as pessoas e identificar como vivem os catarinenses. Eu volto ao estúdio do Bande Cidade, ou melhor, do SC Acontece. Nosso repórter do Bande Cidade está participando pela primeira vez aqui ao vivo, é comum se confundir. E daqui a pouquinho, ele volta com as informações dos empregos, então. E agora, a gente vai para um rápido intervalo. Eu aguardo vocês. Não sai daí. Eu aguardo vocês.